E aí galera, quem é fã de miniaturas na escala 164, 165, tô com duas tômicas aqui, uma tômica é do Mario Kart, vou abrir elas, na escala 164. Takara Tomy, Mario Kart, olha a caixinha, Mario Kart, vamos abrir né, tem um plástico dentro. Tinha uma caixa, olha aí, o tamanho do Mario, Mario Kart, atômica. Meu filho ama isso aqui, é pra ele, é a coleção dele, é pra nossa coleção. É o Mario, ó, tá aqui embaixo, tem a descrição dele, é, Tômica, Tômica. Da hora né, show de bola, eu gosto. Senhor Mario, agora vamos abrir essa outra Tômica, que é uma série especial, eu acho, é Tômica Shop, é uma Mercedes SLS AMG. Tô cara Tômica, Tômica Shop, é uma série especial, eu acho, é uma série especial. Tô cara Tômica, Tômica Shop. E a asa de Gaivota Aí ó Mercedes CLS Da IMG Enfoca Bonitinha, dourada A cor dourada Vamos abrir as portinhas dela Vamos ver como abre Abre pra cima mesmo A asa de Gaivota A asa de Gaivota Daorinha né Atômica Shop A série especial Da Atômica Atômica S-L-S-A-M-G Daorinha os carrinhos Então Abrindo a atômica Tem mais pra abrir Mas Depois Quando meu filho tiver aqui Eu abro A Mercedes E o Mario Mais um pra coleção Esse aqui não tem ainda Nem a Mercedes Também não tem Essa Mercedes Não tem nenhuma Nenhuma dela Desse modelo Então Foi isso Mais Duas tômicas Pra coleção E aí E aí E aí E aí